Fala aí galerinha, bom dia, bom dia. Uma dica rápida aqui ó, muitas vezes você recebe a solicitação e aí você vai fazer a retirada e o cliente te dá vários pacotes, e muitas vezes tem pacotes que são em dente, então eu costumo fazer isso aqui ó, eu tenho alguns pacotezinhos desse aqui que eu volto e meia, então desse tem uns maiorzinhos que eu compro muitas vezes na loja, é uma papelaria caçula, entendeu? Não fazendo propaganda da papelaria, mas é porque muitas vezes lá eu consigo comprar algum material em quantidade a preço de banana, colocar assim, sai mais em conta, e aí eu também tenho uma fitinha, e aí muitas vezes o cliente me deu vários pacotes, eu costumo fazer isso aqui, deixa eu ver se a fita abre aqui, eu pego, tiro um pedacinho, essa fita aqui ela se destaca fácil, tiro um pedacinho, anexo no pacote, já vai ficar assim, aí vamos supor que é barra da tijuca, aí vai ficar assim, aí vai ficar assim, barra da tijuca, aí eu resolvi a barra pra lá, aí tem um outro que, vou colocar assim, é, pode ser um barrilho próximo, vou colocar ali como um recreio, aí o outro é recreio, aí eu venho aqui, recreio, aí agora na minha ordem, vamos supor que tenha mais 10, 15, entendeu? 10, 15 pacotes, tem rota que eu pego com 15, 20, 30 pacotes, então, muitas das vezes eu não consigo, dependendo da quantidade, eu não consigo fazer sozinho, então, eu vou passar uma quantidade pra algum outro amigo, então, eu já posso fazer dessa forma, que na hora que eu for passar pro amigo, já fica mais fácil, tipo, 1, barra, 2, recreio, aí tipo, Guaratiba, 3, Guaratiba, 4, Campo Grande, 5, Santa Cruz, 6, Santíssimo, então o cara já fica mais fácil até pro amigo, o amigo já vai saber que o barro já tá na ordem, até mesmo pra facilitar, Ah, mas não já tá tudo no pacote? 80% dos clientes não te entrega o material, tipo, tudo na ordem, tudo, porque muitas vezes o cliente também não sabe, entendeu? Qual são a rota, quais são os endereços, ah, mas o cliente tem o Google, tem o Mapas, mas nem todo mundo tá naquela de que vai perder esse tempo fazendo isso, tem empresas que fazem, tem clientes que fazem, mas não são, são a melhoria, entendeu? E o cliente também, vou botar assim, muitas das vezes ele quer contratar um serviço, tem hora que ele não é obrigado a fazer isso, ele vai te dar os endereços e vai te pagar pra você executar o serviço, entendeu? A ordem, muitas das vezes é você que faz, a rota é você que monta, muitas das vezes o trajeto é você que muitas das vezes escolhe, são poucos clientes que vão falar, olha, eu quero dessa forma, você para aqui, para aqui, para aqui, ponto A, B, C, D, F, são poucos clientes que já, porque isso gera tempo, entendeu? E esse tempo, muitas das vezes, vai ficar pra você, entendeu? Muitas vezes o cliente tá pagando pelo serviço e automaticamente acaba pagando pra você, tipo, montar essa rota e que essa rota saia com agilidade, então isso tudo gera agilidade. Pra serviços agendado, eu perco um tempinho, mas eu procuro fazer dessa forma, mas quando eu entro na rota, na rua, eu não perco o tempo, tipo, qual é o endereço que eu faço primeiro? Esse aqui fica melhor, esse é melhor, esse é, não, não perco o tempo com isso, é tipo, Botafogo, Ipanema, Lebron, Gávea, São Conrado, Barra, tipo, Recreio, aí tipo, Jacarepaguá, que isso? Mas vai pro Recreio pra voltar pra Jacarepaguá, Taquara, Curicica, Freguesia, e assim a gente vai, sai em São Cristóvão e de volta, entendeu? Então, são, quando você faz tudo nessa ordezinha, ah, mas eu prefiro jogar no GPS, beleza, a gente joga no GPS, mas muitas das vezes, isso facilita também, se você tiver um tempinho, invista, entendeu? E você vai ver que faz a diferença, valeu? Um beijo no teu coração, Bahia Nunes do Asfalto, Rio de Janeiro, Motofrentista, tamo junto!